Neto LX, caçador de perereca Sucesso! Vem com o gozinho O nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Nós pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Representa no bailão Nós é criação, emoção Trajador e posturado Pente que brinta do lado Nós arrasta lá pro baile Naquele pique malvado Aí, são tais que... O nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão E presenta no bailão Nós é criação, emoção Trajador e posturado Pente que brinta do lado Nós arrasta lá pro baile Naquele pique malvado Que, 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 que Ai, que, que, que Nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Nós pega, bota na tcheca Pega, bota na tcheca Vai, vai, malvadão Caçador de perereca Aí, vem o crocante que eu tô ofegante, mãe Naqueles piques, naqueles reis, naquelas crocâncias todas, tá ligado? Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ela vem pronta pro abate nobiar Fica à vontade, vencer tono na maldade Que hoje eu quero sacanagem É de com maracujá e hoje pra relaxar Ela capricha na sentada, capricha na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném De quatro, de quatro Rebola nesse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro Robana nesse rabo Ela vem de quatro, de quatro Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo, ela vem de quatro, de quatro E aí novinha, tá ligado naquele pique, naquelas crocâncias? Show! Beto Alicis, o rei dos paredões Pique de ouvinte Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo, ela vem de quatro Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo, ela vem de quatro Ela vem pronta pro abate, não viá, fica à vontade Vem ser todo na maldade, que hoje eu quero sacanagem Ela vem com maracujá e hoje pra relaxar Ela capricha na sentada, capricha na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento rebolar, neném De quatro, de quatro Rebola nesse rabo, ela vem de quatro De quatro Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo, ela vem de quatro De quatro Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo, ela vem de quatro De quatro Ela vem de quatro, de quatro Rebola nesse rabo, ela vem de quatro E aí novinha, tá ligado naquele pique, naquelas crocâncias Neto LX, o rei dos paredões Essa é mais uma do Plurinho Neto LX Onde é que Alberto volta, naquela noite nossa, caraca foi muito gostosa Pique de mulher quente, fez tudo diferente, como é que te esquece agora? Eu não consigo mais tirar você do pensamento meu Se imaginou assim também, a gente já se entendeu Neto LX, vai Mina vem sentando, que eu vou votando É bola me olhando, e faz assim que eu já tô te amando Vem lá vem sentando, que eu vou votando É bola me olhando, e faz assim que eu já tô te amando Vem com o Corrinho Neto LX Eu não consigo mais tirar você do pensamento meu Se imaginou assim também, a gente já se entendeu Neto LX, vai Vem lá vem sentando, que eu vou votando É bola me olhando, e faz assim que eu já tô te amando Vem lá vem sentando, que eu vou votando É bola me olhando, e faz assim que eu já tô te amando Vem lá vem sentando, que eu vou votando É bola me olhando, e faz assim que eu já tô te amando Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da quanto tá Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da quanto tá Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia Então senta, então senta, então senta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da quanto tá Ela senta e faz cara de mal, e já sabe da quanto tá Então senta, então senta Então senta e faz a posição, naquele pique na coreografia Senta com o amor, porque sem amor as outras serão Então senta, então senta, então senta Vai! Senta com o amor, porque sem amor as outras serão Então senta, então senta, então senta Sucesso, Neto LX, repertório atualizado do gordinho Tamo junto, foi aqui um hit, show! Neto LX, vem com a bregadeira do gordinho Ela senta e faz cara de mal, e já sabe dar como tá Ela senta e faz cara de mal, e já sabe dar como tá Então senta e faz a posição, naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição, naquele pique na coreografia Vai! Sento com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta, vai! Sento com amor, porque sem amor as outras sentam Então senta, então senta, então senta Sucesso! Neto Alixir Show! Neto Alixir Vem com a bregadeira do Gurgel Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta de cachorrada Sequência de bota adornada Raba dessa malvada Sequência de bota adornada Raba dessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Nessa Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Opa, nessa mal Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Nessa mal Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Opa, nessa malvada Sucesso, repertório atualizado no mordinho Show Não é pra dizer isso Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorro Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam de cachorro Seqüência de botar dona na raba Nessa malvada Seqüência de botar dona na raba Nessa Ela só quer socadão Cê tá de irebolada Vai ser pá, pá, pá Nessa Ela só quer socadão Cê tá de irebolada Vai ser pá, pá, pá Bota nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de irebolada Vai ser pá, pá, pá Bota nessa malvada Ela só quer socadão Cê tá de irebolada Vai ser pá, pá, pá Bota nessa malvada Show Repertório atualizado no mordinho Prepara o capacete que tá vindo pedrada Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abri uma certeza Pra ver se eu acredito Nessa volta Da sala vazia Vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha Escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto Antes do casamento Se explique agora Fez a techa de casa nova Vi a vontade abaixar da sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Porque cê tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Show! Leto LX Nessa volta Da sala vazia Vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha Escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto Antes do casamento Se explique agora Fez a techa de casa nova Vi a vontade abaixar da sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Porque cê tá feliz Vi a vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Leto LX Repertório atualizado do Borrinho E o telefone de contato é 719-9345-0006 LX Produções Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma dorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perna Deixa ela molhada Eu vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim Eu cato caso gostosinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim Eu cato caso gostosinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar em Só pra tu lembrar de mim Eu cato caso gostosinho Vai, se eu te botar pra barulho 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 Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso Que cana no escuro Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso Que cana no escuro Sucesso, repertório atualizado do Gorguinho É É 119 93450006 Faz o Pix Sabendo que eu queria que nós desse certo Mais uma dorinha só, cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black Lança na boca da perna Deixar a mulher da louca Vai, se eu te botar pra barulho A pesa dos pia da boca Vai, se eu te botar pra barulho Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Vai, se eu te botar pra barulho Vai, se eu te botar faz barulho Vai, se eu te botar faz barulho Se eu te botar, eu te botar faz barulho Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso, brincando no escuro Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso, brincando no escuro Sucesso, repertório atualizado do Gorguinho É Bic do Bic Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como zoteira Dá moral pra qualquer oi Pedi uma conta pra dez O que era pra rachar em dois Pensa na preguiça de sol alto Pegar a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar isqueiro Eu vejo seu estresse Por isso vai ter que forçar o favor com alguém que não conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo de fora A saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo em todo E aí, aí, cê tem certeza que quer ficar solteira? Ou quer tentar de novo? Leto Alixês Show! Repertório atualizado do Rordinho Falando de amor E pensa na preguiça de som alto Pegar a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar isqueiro Eu vejo seu estresse Por isso vai ter que forçar o favor com alguém que não conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo de fora E aí, cê tem certeza que quer ficar solteira? Ou quer tentar de novo? E aí, cê tem certeza que quer ficar solteira? E aí, cê tem certeza que quer ficar solteira? Vem com borrinho Chegou na minha cama com barra de bandidona Quando a ideia cuidar, tô não se apaixonada Falou que era treinado e se envolvia uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Tô entendendo nada A malvado não sentou e ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, bota de assalente Chonou na bota, bota, bota de assalente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chonou na bota, bota, bota de assalente Chonou na bota, bota, bota de assalente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente A botada do gordinho é diferente, hein? Chegou na minha cama com barra de bandidona Quando a ideia cuidar, tô não se apaixonada Falou que era treinado e se envolvia uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Tô entendendo nada A malvado não sentou e ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, bota de assalente Chonou na bota, bota, bota de assalente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela chonou na bota, bota, bota de assalente Chonou na bota, bota, bota de assalente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Vem com o gordinho Vem com o LX Sucesso! O telefone de contato é 719-9345-0006 LX Produções Hoje vai ser bem gostosinha É voada no doquinho Botaria avançada Vem novinha no talentinho De marquinha no peitinho Hoje é só bucetada Então vem, senta a mente e vem Faz cara de safada E hoje a noite é purta... Putaria avançada Se a mente vem Faz cara de safada Hoje a noite é purta... Putaria avançada Vem cantucando, dando bucetada Vem cantucando, jogando a raga 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 É o gordinho novamente de novo Hoje faz ser bem gostosinha, voada no doquinho Portaria avançada Vem novinha no talentinho, de marquinha no peitinho Hoje é só bucetada Então vem, tenta a mente, vem Faz cara de safada E hoje a noite é puta, putaria avançada Cheio da mente vem, faz cara de safada E hoje a noite é puta, putaria avançada Vem cantucando, dando bucetada Vem cantucando, jogando a raba Vem cantucando, dando bucetada Vem cantucando, dando bucetada Vem cantucando, jogando a raba Vem cantucando, dando bucetada Vem cantucando, jogando a raba É o Gordinho novamente de novo Sucesso! Repertório atualizado do Gordinho É o Gordinho